Música Quarta-feira, terceiro dia da Conferência Nacional de Cultura. Nessa quarta Conferência Nacional de Cultura a gente só discute, só debate. Hoje a gente fez conversas sobre todos os sub-eixos em grupos de trabalho. Discutimos institucionalização da cultura, marcos legais, onde a gente vai discutir nos seis eixos junto aos delegados e convidados da nossa quarta Conferência. Música Música E aí nessa plenária a gente vai priorizar as propostas. Então hoje está todo mundo bem animado, disputando ali as diferentes redações para que cada proposta de fato contemple ali os desejos de todo mundo que está participando da conferência e construindo esse projeto participativo. Música